O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 13 de agosto. Começa hoje a quarta edição do Rio Innovation Week. Aumentam casos de tuberculose no Rio. Estão abertas as inscrições para blocos de Carnaval de Rua 2025. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Começou a ser testado em cidades brasileiras o Sistema de Alerta Nacional contra Desastres. Aqui no Rio, os primeiros testes aconteceram em Angra, na Costa Verde, e também em Petrópolis, na região serrana. Em Angra dos Reis, os primeiros testes do novo Sistema de Alerta de Desastres Naturais da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, foram acompanhados pela deputada Célia Jordão. Ela é autora da lei que determina a instalação no estado do Rio de Janeiro. O programa utiliza a tecnologia Cell Broadcast para avisar a população pelo celular sobre os riscos de catástrofes, sem exigir cadastro prévio. Esse é o sistema Cell Broadcast que vai ajudar a salvar vidas. Quando a tecnologia estiver efetivamente implementada, a população receberá os alertas da mesma forma, além de avisos vibratórios e sonoros, mesmo que o aparelho esteja em modo silencioso. A deputada vê a tecnologia como uma aliada. Isso foi um grande avanço, é mais uma ação preventiva na salvaguarda da vida das pessoas. Não é apenas o morador, mas também o turista, o visitante da cidade, em um momento de crise, que a Defesa Civil enviar esse sistema de alarme sonoro, juntamente com a mensagem, ele vai receber. Para o gerente de capacitação da Defesa Civil Nacional, o sistema vem reforçar a segurança da população. Acabamos de lançar aqui no projeto piloto dia 2002, o projeto alerta de Defesa Civil, né? Defesa Civil Alerta. Realmente, pelo que nós sabemos até o momento, foi um sucesso em toda a cidade, a repercussão já está começando. E vale salientar a população, que ele é apenas um complemento dos outros serviços de alertas que nós temos na Defesa Civil. Então, pedimos à população que continue se encadastrando no 4099, no WhatsApp, no Telegram e todos os outros meios que a Defesa Civil em Angra dos Reis fornecem para esse apoio à população. Além de Angra, também aconteceram testes em Petrópolis, na região serrana. Em 11 municípios do país, a tecnologia será testada durante 30 dias. Depois desse período, o governo fará os ajustes necessários para implementar o sistema em todas as cidades do Brasil. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Começa hoje a quarta edição do Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação no Pierre Mauá, na zona portuária. O evento reúne negócios, networking, branding, educação e soluções para alcançar resultados. O objetivo é preparar os participantes para o futuro e os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade. Serão 34 conferências com mais de 2.500 participantes convidados, 2.200 startups e incubadoras fomentando negócios, além de 350 expositores apresentando inovações. Estão abertas as inscrições para blocos de carnaval de rua 2025. A RioTour está fazendo o cadastramento das agremiações. Os representantes dos blocos têm até o dia 12 de setembro para se inscrever no site. O processo é todo realizado pela internet. O cadastro é a primeira etapa para a validação dos desfiles. A inscrição é fundamental para que a RioTour e os outros órgãos públicos possam planejar a organização da estrutura que será disponibilizada em toda a cidade durante os desfiles dos blocos. Em 2024, foram 453 desfiles autorizados pela RioTour. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro de 2025 tem previsão de início em 1º de fevereiro. O painel de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro verificou um aumento de quase 6% nos registros de casos da doença de 2022 a 2023. A população de rua é a mais atingida de acordo com o levantamento. No período analisado, o avanço foi de mais de 17%. Na população carcerária, os casos aumentaram em mais de 8%. O índice da doença entre os detentos é mais de 28 vezes superior à população em geral, 2.689 casos e 2.495, respectivamente. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e é causada pelo bacilo de coque. O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Eu vou chamar agora o repórter Paulo Vítor Viviani para saber informações sobre a pauta do plenário desta terça-feira. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Os parlamentares analisam hoje um projeto do deputado Valdeci da Saúde, que cria no Estado um programa de apoio à Oncologia Infanto-Juvenil. O objetivo é divulgar informações que ajudem no tratamento, no rastreamento e no diagnóstico da doença também. Os parlamentares também votam uma mudança no Código de Proteção aos Animais para que aqueles que cometerem crimes de maus tratos contra os animais silvestres ou domésticos sejam responsabilizados também financeiramente, custeando assim as despesas de assistência veterinária. E a outra proposta que será analisada hoje pelos parlamentares vem da 13ª edição do Parlamento Juvenil. A ideia da estudante Lara Rafaelli, do município de Silva Jardim, é que as escolas públicas da rede estadual possam utilizar as redes sociais para se comunicar com os alunos e com os responsáveis, divulgando assim as informações do calendário semanal, das aulas, dos avisos e também dos eventos escolares. Toda essa discussão você acompanha ao vivo a partir de 3 horas da tarde aqui na TV Alerj. Vicente, volto com você. Obrigado, PV. Bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Nesse momento aqui, Carmo faz 14 graus, o tempo está nublado. São Sebastião do Alto também nublado, 15 graus. Rio das Flores, nublado, 12 graus. E Coatis também nublado, 12 graus, bastante frio. Vamos ver agora o tempo aqui no Rio de Janeiro, que amanheceu parcialmente nublado, com alguma abertura de sol. Você vê aí o aeroporto Santos Dumont, Bahia de Guanabara. E a Marinha emitiu um alerta de ressaca até 9 da noite desta quarta-feira, com ondas que podem chegar a 4 metros de altura. É bom evitar mirantes, costões, como o do leme e do arboador. Nesse momento, faz 16 graus. A máxima para hoje é de 21 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.